Galera, passando aqui para avisar que estamos quase chegando a 150 inscritos. Compartilha para todo mundo para nós chegarmos logo nessa meta, beleza? E para comemorar essa data que está quase chegando, pode ser hoje, pode ser amanhã, eu fiz uma placa de 150 inscritos, porque vocês sabem que não tem uma placa de 150 inscritos. Só tem 100 mil, 1 milhão, 10 milhões, 50 milhões e assim por diante. Mas não tem para números menores, então eu quis mesmo fabricar ela, entendeu? Quando a gente chegar a 150 inscritos, eu mostro ela para vocês. Deu muito trabalho para fazer, ficou muito bonita, eu não vou mostrar para vocês ainda. Então, bora chegar a 150 inscritos. Era só isso mesmo, galera, compartilha para todo mundo, para todo mundo mesmo, beleza? Então, tchau, falou e fui!